Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê e no vídeo de hoje a gente tem resenha de Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Píncola Estes, é original de 1992 e é um trabalho de quase 20 anos da Clarissa. A Clarissa é psicanalista e também contadora de histórias. E essa informação é muito importante pra gente entender o livro, apesar que ela fala isso aqui logo na introdução. Mulheres que Correm com Lobos, pessoal, o meu livro que está detonado, foi um livro que me acompanhou em 2021. Eu fiz essa leitura, era pra ter sido essa leitura em 8 meses, mas eu acabei ficando 10 meses com esse livro. É um livro de não-ficção que vai apresentar mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Inclusive, pessoal, eu fiz um diário de leitura, tá? Falei um pouco, o primeiro diário de leitura que eu fiz, de um livro que foi muito difícil pra fazer essa leitura, confesso. Mas eu vou deixar, né, o link, então, da playlist aqui. O meu projeto se chamou Arquétipo Feminino, porque aqui a gente está lhe falando, né, de arquétipos femininos. Esse livro, então, pessoal, é um livro de não-ficção, no qual a Clarissa, então, através de lendas, histórias e contos, ela vai resgatar e vai falar sobre os arquétipos, principalmente sobre o arquétipo da mulher selvagem. E ela vai ter aqui, então, como uma missão, fazer que a gente se redescubra, né, e desperte, né, quando a gente vai lendo a nossa mulher selvagem. A Clarissa vai falar sobre a essência de ser mulher e vai fazer isso através de resgates culturais, né, ela vai relacionar muito a mulher, então, com lobos e vai tentar, né, fazer e nos mostrar porque que é importante esse lado da mulher selvagem. O livro, ele é dividido em 15 capítulos. Pra cada capítulo, a Clarissa vai trazer uma história. Na verdade, em alguns capítulos, ela traz mais que uma história. E a partir dessas histórias, lendas antigas, contos antigos, né, ela vai trazer dentro dessas histórias um aprofundamento pra que a gente trabalhe, né, esses arquétipos e o nosso comportamento, né. A ideia é que a gente se veja no espelho, que a gente entenda alguns comportamentos, que a gente reflita sobre como a gente é e quem a gente é como mulher. A ideia, então, é um renascimento da mulher, assim. É muito incrível porque eu lembro que há muitos anos, uma amiga minha leu esse livro e ela me falou que depois dessa leitura eu seria uma outra pessoa, uma outra mulher. E sim, gente, eu sou uma outra mulher. Na verdade, foi muito importante fazer essa leitura no ano de 2021 pra mim. Eu passei por muitos momentos, não só em relacionamento amoroso, mas em relacionamento com a minha filha, pra tentar me entender como mãe, pra tentar me entender como profissional. Eu acho que a pandemia fez um pouco disso, né. Eu acho que 2020 e 2021 foram momentos, assim, onde várias pessoas se questionaram, né, como pessoa, questionaram várias coisas da sua vida. E isso também aconteceu comigo, mas aconteceu principalmente também por causa dessa leitura e por todos os debates e reflexões que a Clarissa faz aqui. É um livro que eu acho que nunca vai perder a sua essência e o seu objetivo, até porque a Clarissa, inclusive, ela traz questões muito mais antigas aqui, né, pra falar da Mulher Selvagem e deste renascimento, desse comportamento e do cuidado que a gente tem que ter conosco, com a gente mesmo, né, o nosso autocuidado, a nossa preservação como mulher. E é muito incrível, tá, pessoal? Muito incrível. Então, pra gente entender, né, o feminino e o nosso comportamento, a Mulher Selvagem e nos resgatar e nos entender como mulher, a Clarissa aqui vai fazer uma linha narrativa, né. Então, é muito interessante que ela já começa aqui, mostrando como a gente tem que fazer esse resgate, né, da Mulher Selvagem, a partir do conto da La Loba. Depois ela vai falar também de relacionamentos, a gente vai ter contos aqui que a gente vai falar da nossa vida criativa. É muito incrível, porque a vida criativa é um assunto que a Clarissa Pincola Estes fala o tempo todo aqui no livro, e a gente vai entender o que é a vida criativa conforme a gente vai avançando. não que nós temos que ser artísticas o tempo todo, mas que qualquer coisa que a gente faz, a gente pode desenvolver o nosso lado artístico. Então, isso é muito legal, desde ficar sozinha em casa, tendo um momento pra si, até cozinhando. Tem um capítulo que ela fala só sobre a intuição, e sobre o resgate da intuição. A gente não pode deixar de considerar, né, em que nós somos domesticadas a vida inteira, por isso que ela vai relacionar o tempo todo com lobos, né, que a gente tem que aflorar esse lado da gente. E ela vai falar bastante nisso no capítulo, em que ela vai falar sobre a intuição. Tem um capítulo aqui sensacional, que é o capítulo 4, em que ela vai falar sobre, propriamente, sobre o relacionamento amoroso, como escolher um parceiro adequado, vamos dizer assim, identificar por que a gente tem, né, sempre as mesmas escolhas, o mesmo comportamento, buscar, né, relações que nos fortalecem como mulher, principalmente como mulher selvagem. Tem também, né, como o tema aqui, alguns assuntos como término, como superação, como o luto, né, a gente viver esse luto, o passo a passo do luto. Tem um muito importante, que ela vai falar aqui sobre família e amigos, e sobre, muitas vezes, a gente não se sentir pertencente à família que a gente está. Também vai ter um capítulo focado aqui, né, no nosso relacionamento com o nosso corpo, e como a gente se vê sobre a autoaceitação, é óbvio, sobre a pressão, né, que a sociedade nos impõe ao ter um corpo belo e todas essas coisas. Também vai ter um capítulo aqui, que ela vai falar sobre sexualidade, apesar de eu achar que foi muito pouco. Também tem um capítulo aqui, em que ela vai falar, é um capítulo muito, muito, muito incrível, um dos meus favoritos, que foi o capítulo sobre a raiva e sobre o perdão. Ela vai falar aqui também sobre esses estágios que a gente precisa passar pra perdoar outra pessoa, e também nos perdoar. Eu achei esse capítulo sensacional. Também tem um capítulo que fala sobre empatia, sobre as nossas dores, sobre a gente compartilhar aquilo que nos dói, aquele segredo que a gente guarda. Eu também achei esse capítulo muito pertinente. E, é claro, ela vai encerrar, então, falando sobre toda essa transformação, né, e essas etapas para uma vida, né, de lobo. E, gente, foi muito incrível essa leitura, tá? Eu tive altos e baixos com esses capítulos. Eu comecei a leitura achando tudo muito incrível, entendendo várias coisas, a minha cabeça explodindo pra várias coisas, eu entendendo vários comportamentos. Daí, eu cheguei mais na metade do livro, e eu já fiz assim, já tive uma queda, porque foram capítulos que eu não me relacionei muito, são capítulos principalmente que falam sobre família, e sobre relação com o corpo, porque eu acho que eu já tinha trabalhado isso na minha vida em outros momentos, então, eu não achei a discussão, sim, que achava tanto pra mim, tão pertinente. Depois, ela volta pra vida criativa, pra relacionamentos, ou pra perdão. E, o penúltimo capítulo foi o mais difícil pra mim. Na verdade, teve alguns capítulos que foram mais difíceis. O 14 é um deles. E o 15 é um capítulo muito curto, só que ela faz um fechamento. Mas, gente, é uma leitura muito, muito incrível, tá? É um livro, então, que vai falar muito do nosso interior. Cada pessoa vai lidar com essa leitura de um jeito diferente, vai ser tocado pra essa leitura de um jeito diferente, né? Porque cada pessoa tem, cada mulher tem as suas questões, né? Pra trabalhar, como eu disse pra vocês, teve capítulos que eu não me identifiquei tanto, teve outros que sim, e isso pra cada mulher vai ser diferente. Então, assim, é uma leitura de autodescoberta, é uma construção, né? É um caminho, é um conhecimento. É muito incrível, gente, muito incrível. Esse livro, ele vai pra minha estante com a certeza de que daqui a um tempo eu vou precisar me encontrar com esses contos de novo, com essas análises. Então, eu já tô guardando ele com a certeza de que eu vou querer, como uma outra Letícia, como uma outra mulher, reencontrar tudo que a Clarissa diz aqui pra eu ver se eu vou entender as coisas da mesma maneira. Tá? Eu recomendo muito pra todas as mulheres essa leitura. Tô muito feliz com essa leitura, então. Eu espero que vocês tenham gostado, então, pessoal, de saber um pouquinho, tá? sobre o livro. Se vocês quiserem saber com um pouco mais de profundidade, tem o meu diário de leitura que tá aí, registrado, né? Pra eu também voltar, quem sabe, um dia pra essa história, pra esses vídeos e ver, né? Se as concepções, as ideias são as mesmas pra mim, tá? Se vocês já conheciam Mulheres que Correm com Lobos, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês ficaram com vontade, então, de conhecer essa história e querem comprar o livro, não esquece de comprar com o meu link, por favor. O meu link da Amazon tá sempre aqui embaixo. Não esquece de curtir pra ajudar na divulgação do vídeo. se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita. Uive sempre e até o próximo vídeo. Tchau!